Amanhã você terá motivos para sorrir logo pela manhã, terá motivos para levantar as tuas mãos aos céus e agradecer a Deus pelo teu milagre, porque o teu momento chegou, a tua hora chegou, o Senhor manda eu te dizer que tem um milagre muito grande, um milagre muito concreto chegando para te alegrar, oh glória, mulher, não precisa se preocupar, viu mulher, não precisa ficar aflita, atônita ou preocupada, pois o Senhor ele irá a tua frente, viu, fica aqui comigo, coloca o teu nome nos comentários para eu estar orando por você, clamando a Deus pela tua vida, pela tua casa e pela tua família, se você pode, é claro, me abençoa com um presentinho, uma estrelinha, o Senhor lhe multiplicará, amanhã a tua semana ela vai iniciar com o pé direito, a alegria de Deus invadirá o teu coração, pois você não terá um nem dois, mas terá inúmeros motivos para glorificar o Deus dos deuses, o Senhor ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes, o Senhor ele vai alegrar o teu coração com uma grande provisão, com uma grande surpresa, uma providência, e haverá alegria do Senhor, haverá bênçãos do Senhor sobre a tua vida, haverá a manifestação, do Deus vivo sobre a tua história, me escuta com atenção, eu quero liberar sobre a tua vida uma palavra de Deus, o Senhor vai na tua frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, Deus ordena aos anjos, para contigo lutar, a porta que está sendo aberta, ninguém terá o poder de fechar, aqui o Senhor manda eu te dizer, se prepara, pois a tua semana será incrível, se prepara, pois a tua semana será abençoada, o Senhor vai curar e tirar do teu caminho, tudo que vem para tentar te prejudicar, te atrapalhar e te derrubar, e você vai viver uma fase extraordinária, para a glória de Deus, toma posse em nome de Jesus.